Música 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 Então, estamos aqui com o Sensate Ambassador no Brasil Viguel Angel, é sua primeira vez aqui no Brasil? É minha primeira vez Porque eu vim aqui para vacaixões e vim duas vezes para Recife, Fernando de Noronha São Paulo Vim de Fernando de Noronha Eu sinto o Brasil como a minha casa Eu sou meu filho Você acha que Fernando de Noronha poderia ser uma boa localidade para o Sensate? Se Lana nos trazer ao Fernando de Noronha eu posso fazer 10 seasons Lana, por favor Lana, por favor! Traga o Sensate ao Fernando de Noronha E traga o Meleche também Traga o Meleche também e pense que há Sensate em Fernando de Noronha e Lito precisa falar com eles E o que você pode nos contar sobre Lito na segunda temporada? Uma das coisas mais maravilhosas para o meu personagem este ano é um momento em que ele aparece e fala sobre quem ele realmente é sua autenticidade e Lana decidiu que ela queria misturar realidade com ficção e ela disse, Miguel, eu vou levar você para a parada gay mais importante que é em São Paulo e nós vamos esconder a câmera para que as pessoas não vão saber se é realidade ou se é ficção então, essa é a forma que eu vei Lana Wachowski que para mim é um genio com muita conhecimento e eu sou muito comprometida com LGBT ela escreveu bonitas linhas para eu tocar e eu lembro que eu estava praticando eles e eu tinha uma estratégia mas quando eu estava em frente de 5 milhões de pessoas e eles estavam reagindo a tudo que eu estava dizendo minha estratégia foi então eu não sei como essa cena vai ser porque o que eu posso dizer é que naquele dia eu não tinha controle da minha expressão e os fãs brasileiros são muito apasionados, certo? Você recebeu muitos mensagens nos seus redes sociais? Eu comecei a receber mensagens de pessoas do Brasil depois da primeira temporada e esperava que nós somos famílias comuns nos dizemos e nos despedimos e nos imensamos muito nós usamos algumas mãos, certo? sim eu falo assim sempre Às vezes eu vi estou atendendo e estou usando as mãos por causa disso Alana está dizendo como você pode tiverem as mãos? como isso? Mas eu em em uma fatura às vezes às vezes você pode colocar suas mãos em seus sacos e não se tirar as mãos e estou atendo assim Não, por causa disso, por causa disso. Eu vou fazer assim, certo? Nos episódios finais da primeira temporada, vimos o que os senséis poderiam fazer quando eles trabalharam juntos. Foi uma cena muito ótima, muito action-packada. Vocês estão mudando e todos fazendo o que eles fizeram melhor para conseguir o que eles precisavam. O que você pode esperar em termos de ação na segunda temporada? Vai ser muito divertido, porque você vai ver os 8 personagens trabalhando juntos desde o começo. Isso vai gerar um humor também. Eu acho que Sensei fala sobre o que a diversidade é um passo de evolução, algo positivo, que é algo que eu acho que é muito necessário no mundo. Para saber que com a diversidade nós vamos realmente expandir como seres humanos, vamos evoluir. E isso é o que nós vamos ver, que os 8 pessoas trabalhando juntos, são inevitáveis. Não é um jogo, é uma guerra. E entre essas 8 pessoas, nós vimos que certos personagens estavam próximos com os outros, como Wolfgang e Kala. Podemos esperar novas interações entre os senséis? É interessante, eu não sei exatamente o que dizer, mas às vezes eu falo com Lana, como Lito pode se separar com o Sun? Por exemplo. Porque nós somos completamente diferentes. E ela me disse, isso é exatamente o que eu quero apontar. Vocês são tão diferentes, mas vocês, juntos, se tornaram melhor. Lito tem acesso a suas emoções muito facilmente, o Sun não. E vai haver uma cena que fala sobre isso, e eu acho que é tão bonito. Essas pequenas coisas sobre Sensei que eu gosto como um público. E eu acho que na segunda temporada, quando você ouviu o script, você estava impressionado, você achou que era engraçado, o que vamos ver na segunda temporada? Eu, como um público, vou chorar mais, porque há mais vulnerabilidades. Você vai ver os personagens lidando com momentos difíceis em suas vidas, e isso vai trazer o melhor e o pior deles. Então, nós vamos ter mais risco e também mais humor. Eu acho que Lana queria ir mais um passo em tudo. Também com a sexualidade, ela queria ir mais um passo e eu acho que o público vai apreciar isso. Eu pedi um dos publicistas de Sensei, por favor, me diga a verdade, o que você acha? E ela me disse, as pessoas que gostam da primeira temporada vão gostar melhor a segunda temporada, porque eles vão conhecer os personagens, e eles vão conhecer ainda mais. O que você acha? Você tem que parar um minuto! No ano passado, no Comic Con, nós conhecemos que você dançou uma música, uma música brasileira. Nós te sentimos e você dançou Diga onde você vai, que é bom, Arrendo! Diga onde você vai! Diga onde você vai! Diga onde você vai! Você quer que eu dança? Sim, mas agora tem uma coisa diferente. Tem uma coisa diferente. Porque aqui no Recife temos uma dança muito popular que é Frevo. Frevo. Sim, vamos mostrar para você. Ok. Para ver se você quer fazer isso. Claro que eu quero fazer isso. Você quer fazer isso? Ok, eu vou tentar. Ok. 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 Isso foi ótimo! Foi fantástico! Foi uma versão do Recife! Foi fantástico! Foi fantástico! Muito obrigado por estar aqui, muito pela entrevista! É um prazer, obrigado! Muito obrigado! Obrigado por tudo. Obrigado, bonita. I'll see you guys soon.